Olá meus amigos, minhas amigas, acompanha mais esse passo aí, vamos pôr aqui os ligamentos para vocês verem como é que a gente vai instalar, bonitinho aqui, aqui já está tudo no nível, alvenaria, a gente colocou umas talbinhas aqui, tudo no nível, vai ser muito fácil de fazer essas formas aqui, aqui a gente ia fazer uma laje para encher tudo de uma vez, eu não ia encher as vigas e encher a laje tudo junto, a gente combinou aqui com o patrão para a gente encher tudo junto, aí ele falou que vai gastar muita tábua, aí a gente vai encher as vigas e depois vai para em cima, lembrando, o jeito certo mesmo, o que fica melhor é se você tem as condições, pôr as tábuas, pôr a laje, aí depois vem com concreto e encher laje tudo junto com viga, infelizmente por não ter muito dinheiro, as pessoas fazem assim do jeito que eu vou fazer aqui, tá bom, lembrando, não era assim que eu ia fazer, mas tem que ser feito, tá bom, acho que eu vou mostrar para vocês aqui agora, como que eu vou fazer aqui ó, mostra aqui direitinho aqui ó, olha só, olha aí ó, aqui a gente colocou aqui ó, colocou as talbinhas aqui ó, aqui tem um nível, todos os cantos tem esse nível, então, aquela talbinha ali, ela foi toda no nível, conseguimos pôr a parede ó, dois centímetros em cima da talbinha todinha ó, bonitinha aqui ó, todinha, todinha aqui, olha só, aí chama aqui as colunas, tem nível ali também ó, ó, tá sombra, as colunas legalzinhas ó, todinha ó, legal, olha só aqui ó, todinha aqui ó, toda ela aqui ó, toda ela foi feita no nível, então, nós vamos pôr aqui as vigas, olha ali a gente teve que pôr ali uma fileirinha fininha, para poder dar ceste no nível, tá bom, aqui também ó, tudo maravilha né, aqui a gente terminou com o tijolo menorzinho ó, porque, como é que diz, acabou esse aqui, grandão ó, aí deu aqui um pouco de diferença, olha só, coloquei a primeira viga ó, porque ó, porque ela vai atravessar de um lado para o outro, ali tem um banheiro, vai atravessar, então, ok, se eu colocasse primeiro essa viga aqui, aí não daria para atravessar ali ó, olha só, ela vem naquela ponta, passa ali ó, e vem aqui ó, então, o que é que acontece, se eu colocasse primeiro essas vigas que vêm lá para cá nessa parede, não daria certo, então, coloquei primeiro ela, para depois pôr as outras, agora eu coloquei essa aqui ó, ok, coloquei essa aqui, aí ó, agora eu vou ter que pôr essa aqui primeiro ó, vou ter que pôr essa aqui primeiro ó, porque o que é que acontece, aqui vai uma viga ó, aqui vai uma viga, se eu pôr essa viga primeiro, depois, como essa aqui tá inteira, aí não tem condições de eu pôr essa, né, então eu tenho que pôr essa aqui tudo isso eu tenho que saber, o que é que acontece, então aqui ó, essa viga aqui vai desse canto aqui, ela vai embutida lá dentro da coluna, naquela lá, porque depois, aqui ó, vai uma viga, que vai ser embutida dentro dessa coluna, que se ela rativar lá dentro, não tem como o ferro passar, olha só, aqui eu aconselho ó, a vocês virar as pontas, laçar aqui os ferros, aqui embaixo também ó, pôr fora aqui ó, do mesmo jeito ó, tudo laçadinho aqui ó, certo? Ok, então aqui pra travar na coluna, esses ferros assim ó, eu trabalho assim, isso é muito bom, virar 5 centímetros, ok? Então, fica legal, olha. Aqui, olha só, eu tirei os estribos, certo? Encaixei por dentro da viga, certo? Pra outra viga embutida aqui ó, essa aqui do mesmo jeito aí ó, tirei os estribos da coluna, aí depois que eu embutir, eu vou pôr os estribos de cima, tá bom? Olha só, agora essa daqui, eu já não posso pôr agora, porque como vem uma viga atravessada aí, pega essas três colunas, se eu pôr essa agora, a outra não vai encaixar, então primeiro eu tenho que pôr uma grandona que vai aqui, aguarde aí. Essa viga, ela vai entrar nessa aqui, ela vai, essa aqui, ela vai aguentar essa aqui, sabe aquela coluna, aquela parede suspensa que eu fiz aqui, desse banheiro? Aqui é uma viga, ok? A qual eu embutir na laje, entendeu? Aqui é uma coluna, e embaixo dessa coluna, onde tá esse saquinho, tem uma viga passando de fora a fora, pegando daquela coluna lá, por baixo da laje, até essa coluna aqui ó, tem uma viga, só que eu quero fazer essa coluna, eu vou entortar os ferros, para ela ficar ancorada para o peso dessa parede todinha aqui ó, essa parede todinha que eu tô mostrando aqui, ela vai ficar peso nessa coluna, para não forçar muito lá de baixo, para mim dividir o peso da casa, tá bom? E ela vai lá naquela coluna, aguarde aí. Olha só, vou ter que encaixar lá, aqui como a viga é muito grande, a gente dividiu em duas, virou os ferros, vai dar uma emenda dentro da coluna com o ferro virado. Aqui ó, o que que acontece? Essa viga ó, ela chegou e não vai passar, então eu vou ter que arrancar esse ferro, para essa coluna ir mais para lá, para depois ela voltar e automaticamente embutir lá dentro daquela viga lá ó, ok? Ó, ela vai embutir lá dentro daquela lá, certo? Entendeu? Olha só aqui ó, aqui depois que eu, que eu fui para lá, e eu voltei, então eu encaixei lá na outra ponta, coloquei o estribo, o estribo de volta, aqui ó, você vê que novamente eu encaixei aqui ó, tudo encaixadinho, aí ó, o que que acontece? Esses dois ferros aqui, eu ponho sempre um por cima, travando aqui ó, aí não dá para travar por baixo, porque a viga é da mesma espessura, ok? Se você quiser pôr um ferro aqui, no meio igual a isso aqui, pode pôr. Ah Zé, esse ferro aqui, se eu não pôr o ferro fica solto, mas não tem problema, ele está travado dentro do concreto e vai aqui. O que que acontece? Aqui é um cômodo simples, se fosse, ah Zé, mas se for um cômodo bem, uma condição mais forte, aí iria seis ferros, no que fosse seis ferros, o ferro daqui já iria travar, ok? Então aqui é simples, por isso que eu estou fazendo assim, mas eu aconselho virar cinco centímetros ou mais, ok? O padrão aqui, se usa cinco, é o padrão dos depósitos. Fiz aqui, aqui o ferro não foi o que amarrei, comprei no depósito, o rapaz amarrou certinho na máquina, viradinho, então não me deu trabalho, então amarrei aqui os quatro cantos, certo? Lembrando, sempre deixando aqui por baixo, a viga vai ter trinta, então eu fiz aqui com vinte e dois, é o padrão aqui, vinte e dois para ter um espaço aqui para ficar, um espaço aqui por baixo para passar concreto, tá bom? Essa ponta aqui do mesmo jeito, ó, isso é o laçado aqui, ó, vai pegar aqui, ó, legalzinho, ó, aqui ó, tudo laçado por dentro aqui, ó, entendeu? Então aqui vai ficar legal, vou amarrar, vou levantar um pouco, vai ficar tudo travado, ó, vou amarrar aqui, vou levantar um pouco aí, ó, então vai ficar tudo travado, ok? Essa emenda aqui que eu fiz, ó, quando não tem coluna aqui, ó, aqui tem coluna, por isso que eu fiz assim, ó, quando não tem coluna, o legal é ela ultrapassar aqui cinquenta centímetros, ok? O que é que acontece? Cinquenta daqui, dessa ponta para cá e cinquenta para lá. Aqui como tem essa viga, você vê que o ferro eu dobrei, então automaticamente esse ferro vai enroscar aqui, todos os quatro enroscados aqui, ó, e todos os quatro dessa outra enroscados na outra ponta. Como é um cômodo simples da última laje, eu não ultrapassei para cá, para não gastar muito ferro. Mas se você vai fazer mais, se é um, se não é a última casa, você dá essa emenda para lá, cinquenta centímetros e dá para cá também cinquenta centímetros, tá bom? Eu fiz assim, estou mostrando porque é o último cômodo, é a última laje e vai só no telhado aqui em cima, então está travadinho, ok? Agora, tudo montadinho aí, ó, as laterais, então aqui agora eu vou montar essa aqui do meio, essa aqui é a viga legal. Tá? Lembrando, gente, já vamos aí indicando o canal, se puder, se quiser se inscrever, se o vídeo for bom, se inscreve, ok? Indica para a paredezinha mim, porque esse aqui é um vídeo, gente, muito bom para quem está aprendendo, então muita gente precisa dessas dicas, é por isso que eu faço, tá bom? Porque eu sei, ó, que tudo isso aqui pode ajudar alguém. Olha só aqui, ó, então coloquei a tábua aqui em cima e essa minha viga aqui, ela vai dez centímetros para baixo, ok? Dessa tábua aqui e vai dez para cima, que vai ficar com cinquenta, essa tábua aqui é trinta, ok? Então deixei dez aqui, olha só, gente, a vantagem dessas talvinhas, ó, a tábua até solta ela segura em cima. Essas talvinhas aqui já tem um vídeo explicando como é que faz, todinha no nível, todo o vigamento legal aí, ó, então, olha aqui, ó, tudo coladinho aqui, ó, tem sido na linha, bonitinho, ó, ok? Olha só, aqui desse outro lado também, ó, também eu deixei dez centímetros para a viga, quando eu encho a coluna, na última, eu já deixo uma talvinha toda amarradinha aqui, ó, toda amarradinha, para mim já pregar aí, ó. Então ficou dez também aqui, mais baixo, que vai ficar dez para cima da viga. Olha só, mais uma vez aqui, ó, mais uma vez aqui, ó, tava coladinha, ela tá, ó, só com prego aqui, ó, ó, segura aqui, ó, então, todinha assim. Essa, essa parede, gente, tem uma curva, por quê? Porque essa casa aqui, ó, ela vai enlarguecendo o corredor, então, aqui é um salão, onde eu tô, fazendo aqui, e a data pra frente ali é a casa. Então a casa foi seguindo o terreno e o corredor foi abrindo, por isso que fez essa curva aqui, ó, aqui as duas paredes laterais seguiam o terreno todinho, aqui, entendeu? Por isso que ficou assim, aí daí pra lá a casa foi no esquadro. Olha só, daí pra frente é a casa, entendeu? Que a gente, foi a gente que fez também, montou aquela caixa, tem um vídeo dela, como se montou uma caixa, ó, e é isso aí, ó. O que é que acontece? Como eu já deixei a tabinha ali, e a outra lá, vai ficar bem, bem mais fácil. Eu cortei aí, na hora de encher, eu já enchi certinho, já medi no nível, certo? Agora é só medir, medir do tijolo, pra esse tijolo aqui, ó, deu 3,37,5, então eu já cortei aqui a tábua, gente. Então agora é só pular, cortei, preguei, sempre com umas pontas viradas aí, ó, ok? E vamos que vamos, né? Olha só aqui, ó, então aqui, ó, eu medi, ficou 10 centímetros certinho aqui pra essa tábua aqui, ó. Deixei a tábua, agora eu vou tirar ela, então ficou 10 centímetros aqui, ó. Lá, do mesmo jeito, ó, na outra ponta, ficou 10 também. Aqui, gente, eu estiquei uma linha, vocês estão vendo? Então agora eu vou erguer essa tábua até ficar retinho com a linha, tá bom? Lembrando, tem que ficar no nível, 10 lá, lá tá no nível, aquelas talbinhas, essa tábua, e aqui também está no nível, gente, ok? É por isso que eu fui pela talbinha. Olha só, a minha base está montada, ok? A madeira aqui não tá tão nova, tá um pouco empenadinha, mas, ó, olha, mas tá legal, certo? Essa linha aqui, ó, ficou certinha, eu coloquei uma madeira mesmo no meio. Agora eu vou ter que pôr bastante madeira de 40 centímetros, 50 de uma pra outra, ok? Então, olha só, então na linha aqui, ó, você nem tá vendo a linha direito aqui, ó, mas aqui tem uma linha, ó, ó, se eu levantar, ó, é porque ela tá bem, bem retinha. Olha aí, ó, tá bem retinha, você olha aí, ó, todinha lá. E pronto, agora lá na frente tá um pouquinho baixa porque eu não coloquei tábua ainda, mas vou pôr, ou não coloquei essas madeiras. Vou pôr, lembrando, é sempre bom, ó, pôr uma madeirinha aqui por baixo, aqui, ó, ela vai servir de calço aqui, ó, e a tábua vai segurar aqui em cima depois, tá bom? Prontinho, prontinho, ok? O que que acontece aí, ó, essa base aqui já tá montada, gente, olha aí, ó, já montamos tudo isso hoje, fizemos a base, só porque, gente, olha, aquela tabinha aqui eu fiz a coluna lá que tá sombra, entendeu? Que eu já deixei no nível certinho no dia que foi encher a coluna. Essa aqui também, já deixei certinho, me ajudou bastante, gente, então aqui, quer dizer, me economizou aqui uma meia hora de serviço em cada uma, ó, olha. Aqui, ó, então o que que acontece, olha, certo? Então aqui já tá tudo bonitinho, agora o desafio é pôr a viga em cima. Olha só, gente, aqueles toquinhos de madeira que já é sobrando aqui, ó, isso aqui a gente leva tudo aqui, ó, isso aqui vai jogar fora mesmo, não usa pra nada, isso aqui vai pro canal Robo do Zé, gente, pra cozinhar lá na minha cozinha. Vocês não conhecem, vocês tão perdendo, tem canjica, tem um monte de corraboa lá, viu? Olha aí, tomo muita água, certo? Falando em água, gente, não deixe a água parada, ó, tambor aqui, ó, está vazio. Pra não juntar mosquito da dengue, ó, como eu falei aqui, ó, tudo preparado, deixei as tabinhas sobrando, pra não, olha, tudo retinho, ó, ok? Então, vamos que vamos, gente. Olha só, a minha viga está montadinha, gente, ok? Legal, uma viga de, vai ficar com 50, 44 de ferro, tá bom? Olha só aqui, ó, se vocês já acompanharam o meu canal, vocês viram que aqui, essa parede aqui, falei que ela é suspensa, eu quero que ela fique suspensa, embaixo tem uma viga, só que a viga de baixo não é forte igual essa, a viga lá é mais fina, ok? Então, eu coloquei uma viga forte, aonde essa viga vai daquele pilar, ok? A esse pilar aqui, ó, esse pilar aqui, e esse pilar aqui, gente, vai ficar ancorado, quer dizer, essa parede, da onde está aquela viga, para cá, gente, vai ficar presa aqui, ó. Aqui, ó, embaixo eu fiz uma viga, eu vou mostrar para vocês que não viram ainda, então, o que é que acontece? Aqui eu entortei as pontas do esferro, aí aqui, agora eu vou engatar a viga que vem de lá. Aqui, gente, ó, muito importante aqui, ó, muito importante aqui, isso aqui, ó, isso aqui eu pedi para vir, se esferra tudo torto, mas o rapaz que amarrou, ele não entortou, ó, você vê que se esferra aqui, ó, ó, aqui eu pedi para vir tudo torto, ó, aqui eu vim para pedir aqui, ó, para virar as pontas, se essa ponta aqui, ó, tivesse virada para cima aqui, ó, então, ela ia encontrar com essa e ia travar aqui, ó, essa aqui do mesmo jeito, ó, essa ponta aqui, ela era para ir por dentro, virar por aqui, ó, e encontrar com essa. Como não veio, gente, eu vou ter que virar aqui umas pontas, adicionar aqui umas pontas, vai ficar bastante ferro, mas eu quero que fique travadinha, ok? Legal, aqui os estribos aqui, gente, é bem forte, ok? Beleza? Aqui só teve um, 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 aqui um erro no meu ponto de vista, que esse esferra ficou tudo para um lado, aí, ó, tudo para um lado, e tinha que ser virada, ok? Tem que ser um para baixo e o outro aqui em cima, as pontas, mas tudo bem, a viga está boa, vai aguentar sim. Essa viga aqui, ó, ela tem que ficar aqui por baixo aqui, ó, entendeu? Deu para ficar uns, ok, ó, dois dedos aqui, ó, fica aqui uns três centímetros aqui de concreto, ok? Calculei três centímetros, que nem eu já falei, repetindo mais uma vez aqui, ó, aqui esses ferros, só repetindo mais uma vez, esses ferros aqui não veio virado, eu pedi para virar todas as pontas, quer dizer, o que é que acontece? Essas pontas aqui, ó, ela teria que virar aqui para cima para encontrar com essa. Do mesmo jeito, essa daqui de baixo, ó, essa daqui de baixo, você vê que não virou, essa aqui embaixo está virada. Então, aqui tinha que laçar o ferro e encontrar com essa. Por isso que eu vou adicionar umas pontas de ferro aqui, ó. Olha só aqui, ó, então eu coloquei duas pontinhas de ferro aqui, ó, para travar, ó. Vocês veem que elas foram aqui, ó, amarraram aqui, ficou, ficou ferro demais, né? Mas aqui, ó, coloquei isso aqui, ó, que está contra o sol, ó, essas pontinhas aqui, ó. Olha só, coloquei essas pontinhas aqui para fazer aquele travamento que o ferro não veio com essas pontas aqui, ó, torta, ok? Pois então, aqui está montada, legalzinho, bonitinho, muito bom, gente, olha só aqui, ó, maravilha. Aqui também eu fiz o mesmo esquema, coloquei aqui umas pontas a mais, só para fazer isso aqui, ó, mostrar para vocês aqui, ó. Mostra aqui por fora, aqui vai ficar bem melhor, aqui, ó, o que é que acontece? Essa ponta aqui, ó, ela veio, entortou aqui, ó, e aqui virou, ok? Para pegar no ferro. Aqui está um pouco meio difícil de ver, posso fazer aqui esse estrivo, ó, ela laçou esse ferro aqui por baixo aqui, ó, laçou aqui, ó, ela laçou aqui, fez a curva e o outro, ó, laçou aqui, entendeu? Pois então, ficou assim, ó, tudo prontinho aqui, ó, o vigamento. Olha aí, ficou assim, montamos aí, ó, tudo hoje, lembrando que essa viga está mais alta que vai ser cheia junto com a laje. Olha aí, ó, legal, todo travadinho. Então é isso aqui, minha gente. Pois então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado, gente. Espero que vocês se inscrevam no canal. Espero que vocês deixem o seu like, indiquem aí. Se vocês acharem que o vídeo é bom, é lógico, ninguém é obrigado a indicar para ninguém. Mas se vocês gostou aí, gente, quiser deixar o seu like aí, indicar para os parentes, para os amigos, para os vizinhos, para esse canal crescer, gente, a gente agradece. Porque enquanto mais pessoas vêm, mais o canal cresce e enquanto mais crescem, mais pessoas vêm. Você vê como é que é, né? Enquanto mais pessoas vêm, mais o canal cresce, né? E mais pessoas vêm. Pois é, enquanto mais pessoas vêm, gente, mais o canal vai crescendo. E automaticamente o canal crescendo vai alcançar mais pessoas, tá bom? Isso aqui, gente, é muito importante. Tem pessoas que estão começando e não têm noção do que fazer. Aqui eu dividi as vigas para não ficar muito longa, mas eu fiz as emendas, tudo com ferro virado, ok? Um forte abraço, tá bom? Fui. Tchau, tchau, gente. Não esquece do canal Rápido do Zé, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau.